A derradeira sessão parlamentar desta legislatura foi de aprovação de leis, mas também de despedidas. Na véspera do Dia da Mulher Cabo Verdeana, palavras de apreço à deputada Vera Almeida, que deixou o Parlamento após uma legislatura assumida com muitas responsabilidades e desafios, entre eles a implementação da Lei da Paridade enquanto deputada membro da Rede de Mulheres Parlamentares. Despedidas no Parlamento para os deputados que não regressam na legislatura que inicia com as eleições de 18 de abril. Ao longo da última sessão, vários eleitos usaram a palavra para expor sentimentos e manifestar gratidão pela experiência e pelos conhecimentos adquiridos na Casa Parlamentar. Na véspera do Dia da Mulher Cabo Verdeana, uma despedida marcou a derradeira sessão da legislatura. Foi a da deputada Vera Almeida, deputada pelo Círculo de Santo Antão, que recebeu elogios de colegas da oposição pela entrega na implementação da Lei da Paridade enquanto vice-presidente da Rede de Mulheres Parlamentares. Gostaria de render uma justa homenagem à senhora vice-presidente da Rede das Mulheres Parlamentares, à deputada Vera Almeida, pela dedicação e engajamento nas atividades da rede, mas também pelo contributo na promoção da igualdade de género, que, aliás, enquanto presidente da Câmara Municipal do Paúl em 2009, foi escolhida juntamente com o presidente da Câmara da Praia, doutor Ulisses Curei Silva, para a apresentação do Plano Municipal da Igualdade e Equidade de Gênero. Cara colega e amiga, a nossa caminhada nesses quatro anos à frente da rede foi muito desafiadora, entre sorriso e lágrimas. Mas ficou o teu legado na mudança do ordenamento político cabo-verdeano com a aprovação da Lei da Paridade. O reconhecimento realmente lava a alma e, neste caso, é um verdadeiro bálsamo nesta hora de partida. Agradeço-vos, colega, agradeço-te, colega, do mais profundo do meu ser. Confesso-te que eu própria termino esta missão com o sentimento de dever cumprido. Terei errado, com certeza. Terei decepcionado alguém, provavelmente. Mas só não há erro onde, efetivamente, não há trabalho. Mas garanto-te que fiz tudo, e garanto-vos a todos, que fiz tudo o que esteve ao meu alcance para fazer bem feito, com as condições que tive à minha disposição. Palavras de preço também da bancada do PICV. A deputada Vera sempre disse que teria dado já a sua contribuição, que não teria disponibilidade para entrar a lista nestas eleições, mas é uma deputada que deixa o seu registro, deixa a sua marca e deixa a sua contribuição nesta Casa Parlamentar. Aliás, é a marca dela, deixou marcas por onde passou. Enquanto presidente da Câmara, enquanto funcionária da administração, enquanto também responsável de altos cargos da administração pública. Os deputados pelo Círculo de Santo Antão, Armindo Luz e Jair Sombandeira, igualmente elogiaram Vera Almeida e realçaram a amizade que vai continuar para além da vida política.